Deixa eu falar uma coisinha antes que termine. Você tem uma mistura de Foquinha com Bruna Marquezine. Gente, eu adorei. Porque às vezes falam que eu sou parecida com a Bruna. Não me acho, tá? Nunca me acho. Mas é pra ser bom jeito. E falam muito com a Foquinha. Aí você foi a única pessoa que juntou as duas pessoas que às vezes falam da semelhança. Gostei. Se fosse uma filha, seria eu. Mas é porque a gente pega o... Eu amo as duas. Quando convive, a gente pega o jeito. É verdade. Pega mesmo. Pega mesmo. Mas com a Foquinha, várias vezes me falam que eu sou parecida com ela. Eu acho que é o jeito aqui, a boca. É verdade. O meu olho eu acho parecido com a Foquinha. É um pouco mais pra baixo, assim, ó. É isso, é isso também. É verdade, é o olho. Eu fiquei aqui, ó. A conversa inteira. Mas eu gostei da gestão. Gostei da gestão. Eu sou uma mistura de Bruna Marquezine que eu faço. Ó, deixa eu falar uma coisa. A gente vai entrar ao vivo. Já tá ao vivo? Já tá ao vivo. A gente, depois que acaba aqui, a gente fica, tipo, uns minutinhos ao vivo no nosso Insta. Amém. Arroba pod delas. Amém. Vai lá no nosso Insta, que a gente tá ao vivo lá. A gente vai ensaiar. A gente vai ter que fazer uma nancinha, sabe? Porque todo mundo vem aqui, a gente grava um Reels, né? Eu sou ótima com nancinhas. Tá tranquila. Vocês vão adorar minha participação. Inglulável. Nunca teve igual. Então, se inscrevam aqui no canal. Não se esqueçam. Por favor, segue a gente lá no Instagram. A gente tá chegando em 400. Liuuu! Será que a gente chega hoje? Acho que chega. Chega. Quanto estava? 300 e quanto? Olha aí. Vai chegar. Não, vai chegar. Imagina. 393. Eee! Será? Vai chegar. 393. Não, isso é no... No Insta, pra seguir. Vou seguir, então. Aí, agora, a gente tá pedindo encarecidamente que vocês se inscrevam aqui. E também que vocês se inscrevam no canal de Cortes. E vai lá no Instagram. E também, baixe o aplicativo do iFood. E use muito a hashtag Eu não pode delas, porque daqui a pouco vai ter uma convidada aqui, hein? É verdade. Amanhã, amanhã, já tem uma convidada que vocês que, ó... Te pediram. Falarem que vai ser a Mari do Prechacão. Mari do Prechacão, né? Eu amei. Mari Menezes, agora ela usa. Não é mais Mari do Prechacão. Não é artístico. Não é artístico. Mari Menezes. Beijo, gente! Beijo!